E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco do Mega Drive, né? Algumas opiniões minhas sobre o videogame, né? E vou falar um pouco também do que eu acho daquele Mega Drive da Tectoy, se eu pegaria ou não, né? Bom, eu não pegaria, né? Eu acho que pra mim, eu cheguei a dar uma olhada nos vídeos, não curti muito o design, sinceramente. Acho que não ficou igualzinho o Mega Drive antigo, acho que compensa mais. Se fosse eu, pegaria mesmo um Mega Drive antigo japonês, né? Qualquer modelo japonês, tanto o 1 quanto o 2. Mas se o seu, no caso, não tivesse um Mega Drive, né? Eu jamais pegaria esse Mega Drive da Tectoy, ainda mais depois que eu andei vendo que tem alguns problemas de som, né? E não roda também alguns jogos. Bom, eu, sinceramente, o meu modelo preferido do Mega Drive é o Mega Drive 2 japonês, né? Porque ele é mais pequenininho, eu acho. Eu já tive diversos Mega Drive, tive os dois modelos do primeiro Mega Drive. Aquele modelo sem trava de proteção, tive aquele outro modelo do primeiro Mega Drive que depois já havia bloqueado. E um dos modelos que eu tive do primeiro Mega Drive pifou. O outro modelo eu percebia um certo chiado no som do Mega Drive. Esse Mega Drive 2, eu acho que o som dele é um pouquinho melhor do que os Mega Drive antigos, né? Por isso que eu prefiro. E outra coisa também é que ele fica mais bonitinho, né? Se eu for pegar, no caso, um dia um CHCD, né? Um Mega CD, né? E por isso que eu prefiro o Mega Drive 2. E no caso também do Mega CD, se eu fosse pegar, eu jamais pegaria o primeiro modelo. Porque o primeiro modelo do Mega CD dá muito problema no ejetor, na bandeja, na bandeja de CD, né? Inclusive foi um dos motivos que eu tive o Mega CD 2, né? Aqui no Japão é difícil você achar um Mega CD, o primeiro modelo, funcionando direitinho, né? Geralmente o leitor tá com um problema nessa bandeja de ejetora. E não é... É meio complicado você fazer a manutenção dele também, né? No caso do Mega CD 2, pra você limpar o videogame é mais fácil, né? Porque ele é de tampa, né? E os loadings, eu percebi também, assim... Quando eu tinha o Mega CD 2, eu nunca tive o que reclamar daquele videogame. O Mega CD, os loadings eram super rápidos, sabe? Ficava perfeito, você tem o Mega Drive 2 também, um dos motivos que fica perfeito, fica bonitinho nele, né? Ele foi feito pra você encaixar certinho o Mega Drive 2. Funciona com o Mega Drive 1, dá pra você colocar o Mega Drive 1. No Mega CD, mas ele não... Vai ficar pra fora, fica meio feião, né? Meio escroto. E outra coisa que eu vejo na internet, muitos caras comentaram o Mega Drive, né? Que... Que não... Os caras tem medo de, no caso, comprar o Mega Drive pirata, né? Aí eles falam muita... Muita coisa pra você ver... Se... Esse logo tá maior ou menor, né? Você fica vendo vários detalhes, né? Tem um jeito bem simples de você saber se o Mega Drive japonês é original ou não, se for japonês. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que o Mega Drive japonês, ele não saiu terceira versão. O Mega Drive japonês, ele só tem a primeira versão, a versão travada e outro modelo da primeira versão que é destravada, né? Mas é Mega Drive 1 e o Mega Drive 2. Só existe Mega Drive 1 e Mega Drive 2 aqui no Japão. Nunca vi nenhum Mega Drive 3. Não tem. O jeito simples de você descobrir se o Mega Drive é original é você retirando... Essa tampa aqui. Você retira essa tampa do console. Os Mega Drive japonês, todos eles têm entrada pra Mega CD. Não existe nenhum Mega Drive japonês que foi feito sem esse slot, sem essa entrada pra você espetar ele no Mega CD. Eu acho que é o jeito mais simples de você descobrir se o Mega Drive é original ou não, né? No caso, se for Mega Drive japonês, não tem erro. Todas vão ter esse slot aqui, essa entradinha pra você espetar ele no Mega CD, né? Então é isso aí, pessoal. Minha opinião, né? Se eu fosse pegar o Mega Drive, eu pegaria o Mega Drive japonês, o segundo modelo, né? De preferência, se não desse, eu pegaria o primeiro, né? Mesmo sendo travado, eu prefiro o segundo modelo. Eu tive menos problema com o Mega Drive japonês, né? E pegaria, se fosse um Mega CD, eu pegaria o Mega CD 2. Por causa desse detalhe da bandeja. Da bandeja ejetora, né? De CD. Que dá muito problema aquilo ali. O Mega Drive japonês, o Mega Drive... O Mega CD 2, ele... Raramente, acho que dá pepino, né? Só se você colocar um monte de CD arranhado nele. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Vou fazer um vídeo também falando das vantagens e desvantagens do Super Nintendo em relação ao Super 5.0 e Super 5.0 em relação ao Super Nintendo, né? Super 5.0 é o meu console preferido. Falou. Abraço. Vamos falar pra ele. Falou. E aí E aí